Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca mais te amar Ser promessas para nunca mais amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver chorar Preciso sair dessa, dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais e só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar rolar Nunca mais eu vou provar do teu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar E aí? Ou será que eu vivo bem melhor sozinho E se for mais fácil assim pra perdoar E o amor, a gente combinou O amor, as vezes só confunde a gente Não sei, com você pode ser bem diferente O amor, as vezes só confunde a gente Não sei, com você pode ser bem diferente Coração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Nunca mais eu vou provar do teu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar Ou será que eu vou viver melhor sozinho E se for mais fácil assim pra perdoar Cante o amor O amor, as vezes só confunde a gente Não sei, com você pode ser bem diferente O amor, as vezes só confunde a gente Não sei, com você pode ser bem diferente Coração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração, canta coração Coração, para de se apaixonar Coração Coração, canta coração Coração, canta coração Coração Coração, canta coração